E eu recebi o seguinte comentário, quem é que vai trabalhar para ganhar 3%? Nem pensar. Primeiro lugar, abrir mercado, ser empreendedor não é para qualquer um. Isso a gente já sabe, não são para todo mundo. Segundo, 3% do que eu falei nesse vídeo era a menor taxa onde os... Quem ganha? Quem ganha 3%? Os atacados, supermercados que brigam por preço. Essa é a menor. Eu já ganhei 3, já ganhei 5, já ganhei 7, já ganhei 10. Diego, por que não é constante? Porque bater o compra e venda não é uma tarefa fácil para você flutuar e sempre uma porcentagem. Só que a gente tem aí um parâmetro de 3 até 10, você vai conseguir, dependendo das suas despesas mensais. 3% de 100 mil pode parecer pouco para você? 3% de 200 mil pode parecer pouco para você? Lembrando que é 3% livre, ali você já tirou o seu prolabórico, pode ser de 5 mil, 7 mil, dependendo do quanto você fatura. As pessoas veem as coisas assim e querem falar as coisas, mas, cara, não sabem nem da metade do que é. Então ficam falando coisas assim. 3% é o mínimo. Ah, mas, pô, é muito pouco. No caso, você tem que faturar mais. Quanto mais você faturar, mais esse 3% vale. Em questão de montante de dinheiro. Oi, meu nome é Diego, seja muito bem-vindo ao meu canal. E vamos para a próxima pergunta. E o Bruno Henrique perguntou o seguinte. Tem como colocar o preço de custo sem sair perdendo? Não. Você vai ficar se perdendo naquele produto. Só que você tem que pensar no seu estabelecimento como um todo. E tem que sempre pensar no fechamento do mês. Se você pensar em um produto que você está perdendo naquele produto e você não ficar vendo como vai ser totalmente o fechamento do mês, você vai ficar preso, a sua mente vai ficar focada ali. Ah, estou perdendo. Que desanimação. Não dá para vender. Não. Quanto mais você focar em perda, mais você vai desanimar. Você tem que focar no processo final, no fechamento do mês. Num plano maior. Tem gente que pensa 6 meses, 1 ano. Você não pode pensar só naquele produto. Ah, estou perdendo. Meu Deus, que dó. Não. Quando eu estou perto de uma mercadoria que está para vencer. Se eu quiser vender logo e não ter risco de perder nada, eu coloco abaixo do custo. E para mim está sendo mais vantajoso do que você perder o produto. Então você tem que vender para não perder nada. Você coloca até abaixo de custo. Se você colocar no custo mais 5%, 8% para cobrir a taxa do cartão, beleza. Se não conseguir, abaixe. É melhor você vender do que você perder totalmente o produto. Quando eu dou um desconto, uma promoção, eu não acho que estou perdendo. Estou ganhando porque o cliente vai comprar mais produto. Aquilo ali é só uma isca. E o John Michael comentou. Como você faz com os gastos que você gasta na sua loja? Exemplo, você pegou um arroz para você. Isso para quem está começando e não tem sistema, nem adianta se preocupar com isso. Se você tem um sistema de PDV, você vai passar para você para dar baixa no estoque. Se você tem um controle de estoque, porque eu conheço que tem gente que tem sistema e não tem controle de estoque. Não serve nada o sistema, né? Tem que ter controle de estoque. Então você vai dar baixa, vai abrir uma conta para você ali no seu sistema a prazo. Você dá baixa ali naquele produto e coloca ali como foi vendido para você. Você já tirou, arrumou o seu estoque. Você não vai ter problema de estoque quando você começa a dar baixa para você. Agora, lançar essas vendas como entrada no seu caixa é um processo um pouquinho mais diferente. O ideal seria que você tivesse um ProLabori bom e depois pagasse essa conta. Mas a gente sabe que não é assim. Eu não pago essa conta. Eu simplesmente dou baixa ali no estoque e depois eu jogo lá no meu fluxo como um vale alimentação. É tudo um processo assim que não é bem fácil de explicar aqui no vídeo. Mas isso só vale para quem tem sistema. Se você não tem sistema, nem adianta se preocupar com isso. Vá colocar um sistema que você ganha mais. Eu não sei se é o caso, se você tem sistema ou não. E o Marcelo perguntou. Eu sou o Marcelo, tenho uma mercearia chamada Império Itaborai. Eu coloco 45%. Deve ser markup, que é o mais simples, que é o que eu uso. Ou pode ser margem de lucro. Se for margem de lucro, é muito. Eu coloco 45% das maiores das mercadorias. Estou no caminho certo? Na mercearia, não dá para você colocar essa média em tudo. Tem produtos que vão ter uma média menor. Seus clientes têm uma visão de você com preço mais competitivo. Não dá para colocar 45% nem markup, nem margem no leite ou no açúcar, principalmente no arroz. Não dá. Você tem que trabalhar com taxas menores. 45% são em produtos que não são visados, como pilha, lâmpadas, aparelho de barbear. Isso é só um exemplo. Não dá para você usar 45% em tudo. Isso é uma coisa totalmente fora da realidade dos mercados, mercearias e até outros comércios. Sempre tem uma variação. Bom seria se a gente pudesse usar 45% em tudo. Seria ótimo. Mas, infelizmente, não funciona assim. O Douglas Alencar comentou. Tudo bem? Parabéns pelo conteúdo. Grato. Gostaria de trazer uma pergunta. Quando é que você compra esses produtos que você tem aí no painel como ganchos? Olha, Douglas, eu vou mostrar aqui o Mercado Livre. Eu compro tudo no Mercado Livre porque a entrega é rápida. Vamos dizer assim, eu comprei esses dias aqui. Comprei esse daqui. O que são esses aqui? São um slasco para cabelo. Acho que eu vou pagar R$1,20 em cada slasco. E vou vender aqui a R$3,00 e alguma coisa. Ou seja, mais de R$200,00 de março. Então, eu compro muita coisa no Mercado Livre para revender. Comprei bateria. Algumas coisas eu compro aqui pelo Mercado Livre porque o preço está bom. Mas você pode comprar em outros sites. Amazon, Shopee. Já comprei na Shopee também. Só que a Shopee demora muito para entregar aqui na minha região. Mas lembrando que esses produtos são para quem já tem toda a estrutura do mercado completa. Todos os outros produtos ali. Eu já tenho um vídeo aqui no canal falando que alguns produtos não compensam comprar agora no começo. E não compensa mesmo. E isso são para lojas que estão com a estrutura ok já em outras mercadorias. Se a sua loja já tiver todas as outras partes de cereais, refrigerantes, cervejas, limpezas, inerciaria, pães. Está tudo completinho. Aí você pode investir uma graninha mínima ali, tá? Bem pouco. Se não tiver, deixe isso por útil. Beleza, Douglas? Essa é a pergunta da Adriana Rocha. Eu estou vendo seu vídeo aqui. Eu estou querendo colocar um sistema no meu mini mercado. Porém, eu trabalho com uma taxa extra quando o cliente paga no crédito. Eu queria um programa que pudesse cadastrar... Tipo, se existe... Não sei se existe essa possibilidade. Olha, essa prática não é muito correta. O certo é você colocar o preço na sua mercadoria. O certo é você já ter os custos colocados dentro, embutidos na sua mercadoria. Ou seja, eu vendo aqui um refrigerante e se a pessoa passar no crédito ou no débito... Para mim, se for débito, melhor. Só que se a pessoa for pagar no crédito, eu não posso ficar crescendo essa mercadoria. Não vai ficar bom para a sua empresa porque as outras empresas não fazem isso. Se eu for lá no atacadista e comprar 10 faros de arroz e passar no crédito, é o mesmo preço para quem passar no débito. A maioria dos atacadistas trabalha assim. Então o cliente fica acostumado com isso. Aí vai na sua loja... Opa, vou ter que adicionar aqui. Não vai ficar legal. E não tem isso para criar no sistema. Não tem. É sempre o contrário. É desconto. No sistema tem desconto. Ah, você passou ali... Opa, é no débito. Você dá um descontinho. Se for no crédito, é aquele preço ali. Isso é muito usado em lojas de materiais e lojas de roupas. No mercado, isso não existe. É o preço que está ali. Se a pessoa passar no voucher, no crédito, no DEP, no PIX, é a mesma coisa. Não existe esse tipo de coisa. Você está fazendo errado. Eu não sei o nome dessa pessoa, que é R.A. Celacistec. Celacistec. Ele perguntou assim. Amigo, qual o melhor programa? Fênix ou esse programa que você colocou aí? Eles dão a possibilidade de você testar por 7 dias. Testem. Eu recebo muita pergunta disso. Qual o melhor sistema? Qual o sistema melhor? Eles deixam você testar. É para você testar. Faça um teste aí. Faça alguns cadastros, algumas vendas e sinta qual o melhor sistema para você. O melhor para mim não pode ser para você. Porque isso daí é muita questão de gosto. É muita questão de percepção. Lógico que tem alguns sistemas que são mais complicados dos que outros. Por isso eles deixam você testar. Cada pessoa tem um modo de operar aí diferente do outro. Eu posso ter um pouquinho mais avançado que o seu. Então para mim qualquer sistema vai ser bom. Agora você pode ter alguma dificuldade. Então quanto mais simples o sistema melhor. Isso é de gosto. É questão de gosto. É que nem carro. Uns gostam de carro assim, outros gostam de carro lá. Mas todos levam para o mesmo lugar. Todos vão para o mesmo lugar. Desde o pequenininho até o maior. Vão para o mesmo lugar. O Paulo César falou assim. Quero montar um mercadinho no sítio. Será que dá certo? Claro que dá. Se naquele sítio seu ter bastante residência. Uns 80 residências mais ou menos ali perto. Para mim o sítio aqui na cidade. Na minha cidade. Tem bastante casa. É como se fosse um bairro. Só que na zona rural. É como se fosse meu bairro. Só que na zona rural. Por que vai dar certo? Eu tenho aqui 2 quilômetros. Tem um grande mercado na minha cidade. Então as pessoas podem ir a pé. De bicicleta ou de carro. De ônibus. No sítio é um pouquinho mais complicado para você deslocar. São 7, 14 quilômetros. Dependendo de 30. Eles não vão querer andar tudo isso. Só se aquele mercado não tiver mercadorias. Se o dono for chato. Se os produtos estiverem vencidos. Se os produtos forem muito caros. Agora se for um produto que a pessoa faça. No mínimo que é esperado. As pessoas vão comprar ali. Então tem tudo para dar certo. Só tome cuidado. Que o pessoal do sítio tem mania de gostar de comprar no fiado. No fiado é complicado. Já falei aqui no vídeo. Então tome cuidado com isso. Fora isso. Tem muitas possibilidades da 7. É só saber trabalhar. Eu mesmo uma vez queria ir para o sítio. Quando aqui no começo não estava engrenando do jeito que eu queria. Falei, vou para o sítio. Eu só não fui porque era longe. Eu tinha que ficar indo e vindo de casa. Indo e vindo. Falei assim. Ah, para mim não vai compensar. E a Silvana Oliveira comentou o seguinte. Vou abrir minha mercearia. Onde seria o melhor lugar para eu fazer minhas primeiras compras? Para começar a loja. Muito obrigado Silvana por seu comentário. Se você tem ali um dinheiro para começar. E quer deixar sua mercearia com bastante produtos e diversidade. Que é importante. Sim, no começo principalmente e até depois. O melhor lugar para ir é um atacadista. O mais barateiro da sua cidade. Porque lá você vai conseguir comprar um pouquinho de cada coisa com preço bom. E você vai poder saber o que o seu cliente vai gostar. Daqueles produtos. Se você compra de um fornecedor direto. Não são todos produtos que dá para fracionar. Então muitas vezes você não vai comprar um produto fracionado. Você está com medo de comprar aquele produto. Porque você não sabe vender. No atacadista você pode comprar 3, 6. Num fornecedor a maioria é caixa. Então se você vai começar. Vai ali primeiro no atacadista. Tem gente que compra até hoje. Do atacadista. Caixas fracionadas. Não tem problema. Eu não compro porque fica a 30 km da minha cidade. Não compensaria o gasto financeiro. Porque eu não tenho um caminhão. Se tivesse um caminhão compensaria. Hoje em dia compro de fornecedores. Que entregam aqui na minha loja. Tem o lado bom e o lado ruim. Até já falei isso em um vídeo bem antigo do canal. Mas para quem está começando. Vai lá no atacadista. E compre as coisas fracionadas. Para você ver como vai sair na sua loja. Tal marca, tal produto. Dê preferência a produtos que girem rápido. Por favor. Produtos que girem rápido. É melhor o dinheiro ficar ali voltando para você. Principalmente que está no começo. Do que ficar produtos encalhados. No começo. Alguns produtos. Podem ficar encalhados. Porque sua loja está começando. Mas depois que você tem mais cliente. Aquele produto que você achou que não vendia. Começa a vender. Porque você tem mais cliente. E vai que aquele cliente gosta daquele produto. Mas tudo é começo. Tudo é teste. Tudo é análise. E nunca falem nunca. Ai, nunca vou trabalhar com esse produto. Ai, nunca acho que esse produto vai dar certo. É o cliente que manda. Pessoal. Por hoje é só. Deixem seus comentários. Vai que um dia seu comentário. Vim parar aqui no vídeo. No canal Meu Mercadinho. Se você não é inscrito. Se inscreva. Curta esse canal. Porque dá trabalho. Aqui embaixo tem um link do meu site. Lá eu tenho planilhas que podem te ajudar. Eu vou ficando por aqui. Até uma próxima. Tchau.